No dia 17 de setembro foi realizado o 12º Mérito Empresarial em comemoração aos 50 anos da Associação Comercial e Empresarial de Piuí. A presidente da associação, Cláudia Faria, falou sobre o evento e o lançamento da revista. O mérito esse ano foi um sucesso, a CE completaram 50 anos e eu quero agradecer a parceria da Cicobi Crede Alto e dos outros parceiros também, falam o tanto que é importante a associação comercial dentro de uma cidade. E o quanto foi bonita a nossa festa, porque 50 anos é uma data a ser comemorada. Eu faço com a associação, o tanto que é importante é para fortalecer os empresários e a sociedade. Então eu só tenho a agradecer por a festa, foi maravilhosa. E começar pelo patrono, pela escolha do patrono, que foi o Sr. João e que abrilhantou ainda mais a festa, né Cláudia? É, o Sr. João e sua família, nossa, pessoal maravilhoso. O Sr. João o tempo todo ao meu lado ali, eu só tenho a agradecer a ele. E as revistas vão estar em todos os associados aqui da Associação Comercial e Empresarial? É, a revista vai estar em todo o comércio, né? Então é só ir no comércio que vocês vão ter a nossa revista. Ficou linda, né? Tá certo, então quero parabenizar a Associação Comercial e Empresarial de Piuí, a você, toda a equipe aqui da CE, pelo belíssimo trabalho que foi realizado, então, e pela revista que ficou linda. Eu que agradeço a todos, gente, pela parceria, acho assim, às vezes a gente falar nome é complicado, porque graças a Deus a gente teve muita ajuda. Todo mundo que a gente chegou nos recebeu de braços abertos, então eu só tenho a agradecer.